Atenção a Barcelona, vai acabar, acabou o Sporting é campeão da Europa, o Sporting Clube de Portugal é campeão europeu, escute bem, o Sporting Clube de Portugal é campeão europeu de futsal, Pedro. Grande momento de futsal, a festa aqui no pavilhão da Arena de Zadar na Croácia, e está feito o 2 a 2 Eric, marca o Sporting 2 a 2, Eric Mendonça, terceira temporada no Sporting, aqui está ele a marcar de novo, Eric Mendonça faz 2 a 2, vamos ver o lance em repedição, foi de cabeça. Ganhou as costas ao Ferrão, fez a zonal, a bola entrar no meio, de cabeça, grande golo do Sporting, enorme, e está feito o empate, grande início da segunda parte, o intervalo, dissemos que o intervalo ia fazer bem, é normal as equipas adaptarem-se, conseguirem estar mais, num dia de trabalho muito bom o intervalo nesse aspecto estrategicamente. Cabeça diz Eric, cabeça, bola para Borja, Eric Martel, a briga é arrematado longe, a briga é arrematado longe. Tira do caminho Martel, e vai assim, devagarinho, para o fundo das redes, está feito o golo, e o Sporting está na final, Pedro, agora não há volta a dar. Sim, agora não há volta a dar. Que classe de Eric Mendonça. Muito bem o Eric, muito bem de pé. Ali qualquer um tirava, não era? Fintava, e assim, ali o normal era, vamos desbaixar a bola. Bola para a bancada, que o jogo é de campeonato. Tenho confiança do Vicente para pintar, e mandava a baliza zero. E está. Bola para o capitão, Diego. Ferrão, rouba o Sporting. Eric, 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 Eric. O ferro, a recarga, o galo. Marco Sporting. Marco Sporting. Está feito o 4 a 2, que contra-ataque a bola. O Falcon e a bola. O Falcon e a bola. That was the risk, but in my fists we fired Starters, Starters One out of a million will reach your twice Always better fear than it won't deny that What? Neffatis Look in my eyes, I'm on the rocks, guys E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí